Voltamos ao bairro Cidade Jardim, onde aconteceu um acidente grave envolvendo uma motorista que estava de carro e infelizmente perdeu a vida. Clarice Bernardes continua no local e tem novas informações. E ó, a Polícia Civil já tá aí, hein? Peritos da Polícia já no local, né Clarice? Oi Rafa, estamos aqui. Isso mesmo, a perícia técnica acabou de chegar. O Corpo de Bombeiros também está aqui presente. Quem vai passar pra gente mais detalhes sobre esse trabalho é o Tenente Ottoni, que tá aqui realizando esse trabalho por meio do Corpo de Bombeiros. Tenente, queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho mais detalhes ainda do que vocês já puderam perceber da dinâmica desse acidente. Reforçando, a vítima estava sozinha no veículo no momento da batida? Sim, bom dia a todos. No momento da batida, a vítima estava sozinha no veículo. Ela desceu a ladeira aqui e aparentemente perdeu o controle do veículo e coligiu na traseira desse caminhão que estava estacionado, realizando uma mudança aqui na residência próxima, na rua Primaveras. O que vocês já puderam tirar de observação, de conclusão? A polícia, a perícia da Polícia Civil acabou de chegar também, vocês já puderam conversar. O que vocês já puderam tirar de conclusão aí dessa dinâmica, do que a gente pode ver? O caminhão ainda está aqui estacionado, o carro está aqui no mesmo local também. Sobre frenagem no chão, o Rafael tinha até feito uma observação antes, não tem muitas marcas de frenagem dos pneus do veículo. O que vocês já puderam constatar até esse momento? É, aparentemente ela não tentou frear, porque não há nenhuma marca de frenagem que não assolte na avia. E além disso, ela carregava uma bolsa com bastante remédios. Então a gente não sabe se ela passou mal devido a tomar ou não um certo remédio. Então a gente está aguardando aqui a perícia para poder liberar o corpo. Vai ser necessário fazer algum procedimento de desencarceramento do veículo? Como que está lá dentro? Qual que é o procedimento também feito por vocês do Corpo de Bombeiros a partir de agora, também com a chegada da perícia? A gente está aguardando os trabalhos da perícia serem finalizados para a gente poder analisar a situação do veículo e do corpo ali, para a gente ver se haverá ou não a necessidade de desencarceramento. E por enquanto a rua toda segue fechada, qual que é a orientação também para os motoristas que passam por aqui na Rua das Primaveras, o cruzamento com a Rua Manacana e tem alguma orientação especial para quem vai passar por aqui nesse momento? Sim, a rua está interditada até a retirada do corpo e do veículo aqui do local. Certíssimo, muito obrigada pelas informações, excelente trabalho para vocês. Rafael, como eu disse, a gente continua aqui. Corpo de Bombeiros segue, Polícia Militar segue, funerário. Agora a perícia técnica da Polícia Civil também acabou de chegar. Vocês vão ver aí pelas imagens do nosso repórter cinematográfico, Rodrigo Naves, que eles estão fazendo imagens de tudo. As peças do veículo que estão jogadas no chão ali debaixo do caminhão, como a gente consegue perceber. É muito carpo de vidro. A parte frontal do veículo também, a parte esquerda, bem direcionada no rumo da motorista. Infelizmente, do veículo está bem danificado. Isso a gente consegue perceber a olho nu e claro que a perícia, com um trabalho muito minucioso, vai fazer todo o estudo para entender melhor quais são as causas reais desse acidente, o que é que motivou realmente a perda da vida dessa pessoa, uma mulher em torno de 67, 68 anos, como o corpo de bombeiros e também a Polícia Militar informou para a gente. Rafael, a gente continua aqui acompanhando aí e eu sigo com você nos estúdios do Balanço Geral. Por favor, continue com a gente. Clarice lá, acompanhando, trazendo todos os detalhes. E essa informação que o bombeiro trouxe é importante, fundamental, que é uma bolsa com muitos remédios que ela estava levando. Uma bolsa que estava com essa vítima, com muitos e muitos remédios. Isso pode mostrar que ela pode ter passado mal ou ter tomado uma quantidade de remédios substancial, não sabemos, mas evidentemente que agora o trabalho da perícia vai desvendar tudo isso. situação delicada, atenção você que é morador ali da região, bairro Cidade Jardim, Rua das Primaveras. Cuidado, por favor, o local está totalmente fechado e vamos respeitar esse trabalho que é feito pelos bombeiros, o trabalho da polícia é fundamental, da Polícia Militar também, da Polícia Civil. E claro, qualquer novidade a gente conta tudo, amiga e amiga que está acompanhando o Balanço.